Palavras Diárias de Deus E desempenhar o papel de Satanás que pôde ser visto por atacar Jó. O texto original descreve-o assim. Então sua mulher lhe disse, Ainda retens a tua integridade? Blasfema de Deus e morre. Jó capítulo 2 versículo 9 Essas foram as palavras ditas por Satanás disfarçado de homem. Elas eram um ataque e uma acusação, bem como sedução, uma tentação e difamação. Tendo falhado em atacar a carne de Jó, Satanás atacou diretamente a integridade de Jó, desejando usar isso para fazer Jó desistir de sua integridade, renunciar a Deus e deixar de viver. Assim também Satanás desejou usar tais palavras para tentar Jó. Se Jó abandonasse o nome de Jeová, ele não precisaria suportar tal tormento. Poderia libertar-se do tormento da carne. Diante do conselho de sua esposa, Jó a repreendeu dizendo, Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal? Jó, capítulo 2, versículo 10 Jó conhecia essas palavras há muito tempo, mas naquele momento a verdade do conhecimento de Jó sobre elas era provada. Quando sua esposa o aconselhou a amaldiçoar a Deus e a morrer, seu significado era, Se Deus o trata assim, então por que não amaldiçoá-lo? O que você está fazendo ainda vivo? Seu Deus é tão injusto com você, mas ainda assim você diz bendito seja o nome de Jeová. Como ele poderia trazer desastres sobre você quando você bendiz o nome dele? Apresse-se, abandone o nome de Deus e não o siga mais. Dessa forma, seus problemas acabarão. Nesse momento, foi produzido o testemunho que Deus desejava ver em Jó. Nenhuma pessoa comum pôde dar tal testemunho, nem o lemos em nenhuma das histórias da Bíblia. Mas Deus já tinha visto isso muito antes de Jó falar essas palavras. Deus simplesmente desejou usar essa oportunidade para permitir que Jó provasse a todos que Deus estava certo. Confrontado com o conselho de sua esposa, Jó não apenas não desistiu de sua integridade, nem renunciou a Deus, mas também disse à sua esposa, Receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal? Essas palavras têm grande peso? Aqui há apenas um fato capaz de provar o peso dessas palavras. O peso dessas palavras é que elas são aprovadas por Deus em seu coração. São o que foi desejado por Deus. Elas são o que Deus queria ouvir e elas são o resultado que Deus ansiava ver. Essas palavras também são a essência do testemunho de Jó. Nisso, o temor a Deus, a perfeição, a retidão de Jó e seu desviar-se do mal foram provados. A preciosidade de Jó estava em como? Quando ele foi tentado e mesmo quando todo o seu corpo estava coberto de tumores malignos, quando ele suportou o maior tormento e quando sua esposa e parentes o aconselharam, ele ainda proferiu tais palavras. Para dizer de outra maneira, em seu coração, ele acreditava que, não importando as tentações ou por mais dolorosos que as tribulações ou tormentos fossem, mesmo que a morte viesse sobre ele, ele não renunciaria a Deus ou desprezaria o caminho de temer a Deus e evitar mal. Você vê, então, que Deus ocupou o lugar mais importante em seu coração e que havia apenas Deus em seu coração. É por isso que lemos tais descrições dele nas Escrituras como Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ele não apenas não pecou com seus lábios, mas em seu coração não se queixou de Deus. Ele não disse palavras ofensivas sobre Deus, nem pecou contra Deus. Não somente sua boca bendice o nome de Deus, mas também bendice em seu coração o nome de Deus. Sua boca e coração eram como um só. Esse foi o verdadeiro Jó visto por Deus, e essa foi a razão pela qual Deus apreciou Jó. A CIDADE NO BRASIL